Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia e é uma alegria poder rezar junto com você. Quero agradecer a você que compartilha, que curte todos os nossos conteúdos, você que evangeliza junto conosco. É assim que nós vamos aproximando o nosso coração de Deus e vamos também aproximando muitas e muitas pessoas também nesse mesmo projeto divino. Que nós possamos continuar rezando, que nós possamos continuar refletindo a palavra para que a palavra nos impulsione para esses momentos bonitos de convivência. Pegue sua Bíblia. Hoje o Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 20, versículos 1 até o versículo 16a. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, De vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma hora só e tu igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, a partir de um contexto humano, quer falar de uma realidade do céu. Por isso a importância de olharmos para os detalhes da palavra. Como o texto inicia? O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Assim é o contexto do reino dos céus. E o contexto do reino dos céus, ele se assemelha, porém a forma de olharmos para a justiça e a injustiça é diferente. Porque a justiça dos homens e a justiça de Deus, elas não compactuam. Porque a justiça humana, ela está vinculada ao resultado, e este resultado é vinculado ao ter. A justiça divina também está vinculada a um resultado. Porém, o resultado está vinculado ao ser. Por isso, ao longo do texto, nós vemos que a palavra desocupado se repete por várias vezes. Jesus conta a parábola e nós vemos que Deus vai chamando a todos, mas parece que Deus chama de maneira especial aqueles que não estão vinculados a nada. Aqueles que já estão com as suas atividades, continuem as suas atividades. Mas já que você não está fazendo nada, ocupe-se em trabalhar nas obras de Deus. Tanta gente aí pelas praças sem fazer nada. Faça alguma coisa por Deus. Faça uma obra de caridade. Ajude aí na sua comunidade. Visite alguém que está doente. Quem sabe ajude a limpar um jardim de alguém que não tem condições. Organize aí a sua casa. Deixe ela limpa. Tire um pouco o lixo em volta da sua casa. Veja como é interessante a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vem para nos dar uma ocupação. Você está aí empenhado no seu trabalho. Continue aí empenhado no seu trabalho. Mas se você não está fazendo nada de uma maneira especial agora, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão paradas. Procure ocupar o seu tempo com coisas boas. Não fique desocupado. Tem uma frase famosa a nível de espiritualidade que diz Mente desocupada, casa do diabo. É assim? Quando nós não ocupamos a nossa mente com coisas sadias, as coisas que não são sadias começam a tomar conta. Porque nós ficamos muito expostos. E é a partir da ocupação da nossa mente que nós vamos crescendo também como seres humanos. Porque nós vamos nos envolvendo com algumas situações e até descobrindo coisas novas. Novos dons. Novos potenciais. E aí nós vemos nas emissoras de televisão agora mostrando o quê? Que as pessoas estão aprendendo a cozinhar. Algo tão simples. Mas isso é verdade? Porque quando nós ficamos dentro de casa a gente precisa dar um jeito em algumas coisas. A gente aprende a passar, a gente aprende a cozinhar, a gente aprende a limpar a casa. Enfim. Aquilo que seria o básico nós estamos aprendendo agora por uma necessidade. Então se nós estamos desocupados ou com um tempo sobrando nós precisamos usar esse tempo com coisas boas caso contrário as coisas do mal começam a tomar conta desses momentos vazios. Quero que você pense um pouco sobre isso. Cada um de nós tem os seus momentos de ócio. Mas que esse ócio seja criativo. Não podemos deixar nossa vida exposta para o mal. precisamos fortalecer a nossa vida com as coisas de Deus com as coisas do bem. Desejo que você tenha um santo e abençoado dia um abençoado domingo que você possa descansar e que você possa estar com os seus familiares quem sabe ainda um pouco distantes mas que nós possamos vencer toda essa dificuldade e em breve vamos os reencontrar e poder nos abraçar. Peçamos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Evangelizar é preciso.